Já se passaram quase 5 anos desde o acidente de Michael Schumacher nos Alpes franceses. Na ocasião, Schumacher esquiava com seu filho Mick, com 14 anos na época, quando caiu e bateu a cabeça em uma pedra. Desde então, não houveram atualizações sobre a real condição do heptacampeão de Fórmula 1, com rumores dizendo que o ex-piloto da Ferrari, era mantido por aparelhos, respirando através de tubos. Em agosto, parentes próximos disseram à revista francesa Paris Mat, que a lenda da Fórmula 1, ainda demonstrava emoções. Sabine Kim, gerente de Schumacher, revelou ao Mirror que nunca divulgou nenhuma informação oficial sobre a lenda da F1. Em geral, a mídia nunca relatou a vida privada de Michael e Corina, disse ela. Uma vez em uma longa discussão, Michael me disse, você não precisa me ligar para o próximo ano, eu vou desaparecer. Eu acho que foi o seu sonho secreto de poder fazer isso algum dia. É por isso que agora eu ainda quero proteger seus desejos, por isso não deixo nada, nenhuma informação, sair. Contudo, o Daily Mail revelou o estado do alemão, mantido em segredo por 5 anos, afirmando que Michael Schumacher não está em coma, nem respira através de aparelhos. Ainda segundo a publicação, acredita-se que ele recebe cuidados extensivos de enfermagem e terapia, estimados em mais de 50 mil libras por semana e vive com a família dentro da casa, em uma espécie de hospital construído dentro da mansão. O fatídico acidente completa 5 anos no dia 29 de dezembro, alguns dias antes do aniversário de 50 anos de Michael Schumacher que é celebrado no dia 3 de janeiro. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. Fique ligado no site da F1 Mania para informações atualizadas sobre o esporte a motor. Voltamos em breve com mais notícias para vocês.